Fala galera, eu sou o Brunotts, tamo junto galera, já tem um dia que eu não postei um vídeo longo aqui no canal né mano, nunca aconteceu isso, a gente postou 3 shorts ontem, mas hoje eu preparei algo bem legal pra vocês, que são conceitos de outfits aqui no PKXD que foi desenvolvido pela equipe, então é um processo que leva de ilustração até o nível final, a fase final, pra chegar aqui no jogo, eu quero mostrar isso pra vocês, tem alguns de vestidos, tem algumas coisas legais, mas primeiro deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho, e vamos nessa maluco! Fala galera, então como eu falei pra vocês, a gente no domingo não teve a live, porque foi o aniversário do Anri, a gente teve uma saída, teve a festa dele e outras coisas, Mas eu ainda tô devendo pra vocês um código do Outfit do Camaleão com o Pet, e também a gente recebeu dois códigos com duas asas do Admin, e também a armadura do Admin, no caso não são duas asas, na verdade cada código dá direito, 3 resgates se não me engano galera, eu preciso só verificar, depois a gente verifica isso, no vídeo oficial eu dando informação, eu digo pra vocês quantos resgates são, tranquilo? Então se inscreve aí no canal, que a qualquer momento vai sair primeiramente o código do Camaleão, que tá faltando um ainda pra divulgar pra vocês, galera é o seguinte, conceitos aqui no PKXD, todas essas roupinhas que vocês vêem a gente aqui no jogo utilizando, e roupinhas que vocês também utilizam, tanto roupinhas como pets, como árvores que vocês estão vendo aqui dentro do jogo, eles precisam passar por uma fase de ilustração, né, de conceitos, e cara, a gente conseguiu acesso a uma planilha, que vai mostrar pra vocês conceitos que foram mostrados, antes de chegar aqui no PKXD. Vamos lá, eu vou começar com vocês então, com o primeiro conceito, que eu achei da hora aqui, mano, então eu vou começar com vocês com o conceito do pet 2.0, que foram os pets que tem efeitos, ele colocou aí, que é o pet curvo, né, pet curvo, e também galera, saca só que lá embaixo, olha só as ideias que o PKXD teve, antes de chegar às baterias, então eles passaram por vários processos, é, discussões entre a equipe, até chegar numa decisão final, que foi a bateria, ó, então, inicialmente, a evolução, a mutação dos pets, ele poderia ser incandescente, halógena, dead, mano, doideira, velho, teve a bateria quadrada, até chegar no resultado final, que é essa bateria que vocês conhecem hoje, e hoje, por sinal, tem uma bateria preta, né, ela tem, ela é preta, é um pouquinho diferente da amarela, que é uma bateria especial aqui dentro do PKXD, então aqui também tem, ó, eles, as referências dos animais, que eles utilizam pra criar o pet, olha só que da hora, mano, então tudo tem um conjunto de coisas, tem uma outra coisa também, que eu quero mostrar aqui, ó, no caso, o próximo projeto, que foi do K-Pop, mano, o do K-Pop é bem interessante, porque retrata um pouco os spoilers que a gente tá trazendo aqui, ultimamente, inclusive, hoje tem spoiler oficial de PKXD, então se inscreva no canal, ative o sininho, que esse spoiler, assim que a gente recebe o e-mail, eu faço uma leitura completa, ou seja, você não vai perder nenhum detalhe do spoiler, e é de forma rápida, então, como assim, Bruno, de forma rápida? Chega o spoiler, você não precisa esperar nada, eu já posto, tem as imagens, tem a sequência de texto, então não fica nenhuma pendência aqui, aí depois vocês criam teorias, vocês fazem observações, mas a gente mostra tudo na íntegra, assim que chega o e-mail, Bom, galera, então aqui a gente tem essas imagens, que são os conceitos do K-Pop, tem coisa aqui, que eu tô percebendo, que não chegou no K-Pop, como, por exemplo, esse F aqui, galera, esse F e esse G, pode ser que esses conceitos que eles utilizaram no passado, possam vir ainda pro PKXD, inclusive, esse G aí, ó, vestido longo, claro que a atualização XD Fashion Week vai retratar temas que são mais glamurosos, eles falaram em desfile, passarela, mas essa aqui do K-Pop, pra mim, é uma atualização que ela é bem estilosa, mano, e bora ficar de olho nesses outfits aí, que eles criaram esses conceitos, porque de fato, mano, chama bastante atenção, tem uma ligação com a atualização XD Fashion Week, show, ó, tem aqui, ó, ampliado agora pra você ver esse outro cartaz, olha só que da hora, galera, a elaboração do projeto, como ficou, até o microfone mesmo do K-Pop, olha só o picolé de manga, que é a espada, né, que a gente fala que é picolé de manga, mano do céu, olha só, então, galera, tem outra coisa também que eu gostaria de frisar aqui, quem cria esses projetos, a pessoa que fez a publicação foi o Lucas Leandro, o ilustrador, tá bom? Eu gostaria de mostrar também uma outra aqui, ó, bem interessante, que é em relação às árvores, pessoal, as árvores, olha só o processo de criação aí dos conceitos das árvores aqui dentro do PKXD, olha como é que seria, tem todos os elementos até tomarem a decisão final, até essas lixeiras aqui embaixo, eu vou até dar um pulo agora lá no Robozão, essa lixeira aí, ela tá bem aqui, galera, não sei se vocês perceberam, ó, é essa lixeira de cá, eu vou deixar o mundo aqui de dia, a gente dá uma olhada melhor, olha só essa lixeirinha final aqui, ó, e a gente tem a lixeirinha no meio, ó, olha as ideias que eles tiveram pra chegar nessa decisão final, bem da hora, as árvores, vocês sabem, ó, são as árvores que ficam aqui no universo, próximo da roda gigante, onde tem também aqui as maçãs, manga, todo mundo não sabe bem que fruta é essa, como disse a Kit Kelly, eu gostaria de mostrar também o conceito de como foi criado a armadura fantasma, que é a armadura de Halloween, essa armadura aqui, ó, deixa eu colocar pra vocês, essa aqui, ó, esse conceito aqui, ó, essa armadura é uma das mais recentes, né, é isso aí, galera, deixa eu colocar agora o conceito pra vocês verem, olha que da hora, a ilustração, os passos dessa armadura, muito da hora, galera, muito show, espetacular, né, então, olha só como é que ela iria, como foi o início do processo criativo dessa armadura, tem aí o avatar, né, meio colorido, a armadura inicialmente poderia ser colorida, pelo que a gente tá vendo, a parte de skin, ó, tá vendo, correspondente, mano, aí tem também, ó a cabeça como poderia ser, lembra bastante, gaspazinho mesmo, até a cabeça, tipo, um, como se fosse uma fumaça, né, aí eles chegaram na conclusão final, que é essa que a gente tem hoje, né, mano, caraca, galera, é muito top, eu acho muito incrível os projetos ilustrativos aí da equipe, de tudo isso, eu fico imaginando, então, como eles criaram de fazer armaduras como a da Glitch, né, outras armaduras tops também que tem aqui dentro do PK-XD. Falando em Glitch, o sistema aqui de spoiler tá um pouco confuso, né, galera, hoje em dia, oficial de spoiler de PK-XD, como eu falei no início do vídeo, a Glitch não apareceu ultimamente nos spoilers, nem nessa atualização, mesmo sendo uma atualização que não é grande, né, uma atualização padrão aqui do jogo, Glitch desapareceu, entretanto, a gente viu que chegaram pacotes do arquivo XD, quem falando sobre Fashion Week, dá uma confusão sem fim. Agora a questão é, vai chegar arquivo XD 2023 junto com Fashion Week, ou o Fashion Week vai chegar um pouquinho pra tardar um pouco o arquivo XD, e a gente tem uma atualização ainda mais top, mais pra frente, sei lá, perto de junho ou julho, não pode, porque também a gente tem que lembrar que gravidade zero chega no meio do ano, né, galera, que é uma atualização importante também. E a atualização do arquivo XD, ela tem que chegar, galera, porque várias coisas ficaram sem respostas, como o discurso do ADM, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, então, hoje tem alguma coisa, uma informação muito relevante, se inscreva no canal, ative o sininho, pra pegar o spoiler na íntegra, mesmo que você não consiga pegar na hora da postagem, você vai ver um vídeo completo, todo detalhado, com todo o texto, sem cortar nada. Beleza, galera? Então, aguardo por vocês mais tarde no spoiler do PKXD, e com os códigos também muito em breve. Valeu, até a próxima e tchau!